TOBY, ENTREVISTA Eles são os protagonistas de um dos desenhos animados mais inteligentes da atualidade. Converso hoje com Rick e Morty. Rick, em que universo paralelo a gente veio parar? Calma Morty. Esse é o TOBY, costumava fazer sucesso no Brasil no tempo do... O Mortadela. Eu só devo ter programado o ano errado quando voltamos pra casa. É, a gente tá em 2017. E ainda existe desenho animado em flash? Não é mais flash, é vídeo streaming com canal no YouTube e tudo. É Morty, talvez estejamos numa realidade paralela. O multiverso é uma caixinha de surpresas. E nessa versão da Terra tá tudo errado, Rick. O Cebolinha se fundiu com o Mickey Mouse e virou um anão ruivo sem graça de meia-idade. Pô, eu é que tô num universo paralelo, cara. O que que tá acontecendo? É meu programa. Eu não estou certo quanto a isso. Onde você trouxe a gente, Rick? Pode ser um truque pra te enviar de volta à prisão intergaláctica e eu vou ficar preso aqui pro resto da vida. Cala a boca, covarde. Eu mato esse TOBY e pronto. Não! Eu sei que dói, mas sejamos realistas. Quando saí de viagem pela última vez o TOBY da dimensão C-137 já estava praticamente morto. Não, eu tô aqui. Meu público fiel nunca me abandonou e agora também no YouTube. A audiência tá bombando. Não é o que diz a contagem de views. E a pirataria no Facebook? Essa não dá pra conferir. Eu preciso de uma prova de que estou no lugar certo. Rick? Rick Sanches? Diego Arnaldo, meu brother. Quem é esse Rick? Você e o Lesado se conhecem? Se nos conhecemos, TOBY, conte a ele, Rick. Ei, agora eu que tô achando estranho. Você chama o Espinha de Fimose ou Fimose de Espinha e não lembra o nome de ninguém. Como é que sabe o meu e o do Rick? Meu problema é com memória de curto prazo. O Rick é um velho companheiro de aventuras e você um apresentador decadente do tempo da internet discada. Bons tempos. Eu me recuso a ser submetido a tamanha humilhação. E se o Diego me entrevistasse? Em outra dimensão. Boa noite. TOBY, ENTREVISTA E os ingas venusianos? Andam calmos, mas o zumbido do chip na minha cabeça, Rick, às vezes... Você sabe que eu não posso tirar do seu chip. É através dele que hackei o sistema daqueles bastardos. Rick, podemos ir embora? Tchau, tchau.